Olá, Natália, muito bom dia para você e para quem nos assiste aqui no Primeira Edição. Hoje, no Oportunidades, eu vou falar para quem tem aquela veia artística. O Porto Irassema das Artes, Escola de Formação e Criação em Artes do Governo do Estado, ligada à Secult e gerida pelo Instituto Dragão do Mar, abriu inscrições para a temporada 2020 dos Laboratórios de Criação. E esse ano vão ser 29 projetos escolhidos, sendo 8 em Artes Visuais, 6 em Cinema, 5 para Dança, Música e Teatro. 15 no total, né? Para esses três. E para explicar como é que vai ser melhor esse processo de seleção, a gente recebe aqui no Instituto da TVC o Andrei Bessa, que é coordenador do Laboratório de Teatro. Andrei, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Explica rapidinho aí como é que funciona esse laboratório, né? A gente ouve tanto falar e pouca gente, às vezes, algumas pessoas, às vezes, não sabem como é que funciona. A gente está na oitava edição já, né? O Laboratório, ele acontece de junho a dezembro, são sete meses, onde os artistas e os projetos recebem uma bolsa mensal. E o diferencial desse projeto é que recebe também uma tutoria. Então, vem uma pessoa para trabalhar exclusivamente com esse projeto e desenvolver toda a potencialidade daquela pesquisa, assim. E eu já participei com uma artista lá em 2015, e eu posso dizer que é uma experiência, de fato, muito única. A gente tem aí várias vertentes, né? Cinema, música, teatro e artes visuais. O que é que, ao longo desses sete meses, esses artistas vão vivenciar aí durante esse tempo? O mais legal é que cada projeto apresenta as suas questões e, durante esses sete meses, a gente consegue aprofundar nesses projetos. Então, por exemplo, no caso do teatro, em sete edições, nós tivemos 30 projetos. E cada um desses 30 projetos desenvolveram ao máximo a potência daquela pesquisa. Algumas pesquisas são mais sociais, temáticas, com conhecimentos mais políticos. Outras pesquisas já são mais estéticas, de linguagens, investigações de linguagem, assim. Então, quem é pautado é a escola para realizar ações a partir do próprio projeto, assim. E a gente tem esses encontros com os tutores, tem essa investigação, tem essa linha de pesquisa e, no final do ano, culmina aí com a apresentação pública desses projetos, não é isso? Isso. A partilha pública acontece no final. A gente sempre chama de MOP, que é a Mostra Porturação das Artes, onde a população, toda a classe artística também, que não participou dos projetos, consegue ver um pouco desse panorama do que foi desenvolvido ao longo do ano, nesse caso, 2020. E esse ano a gente vai ter mais projetos. Então, se em outras edições a gente tinha 22 projetos, esse ano nós temos 29. Então, a gente vai conseguir perceber, de fato, a pluralidade da cena artística do Ceará, porque não é só de Fortaleza. Perfeito. Vamos falar agora do processo seletivo, né? O processo está aberto desde o dia 11 de fevereiro, né? Vai até o dia 19 de março. É somente online? É somente online, o que é uma coisa muito boa, sobretudo para quem é do interior, quem não consegue se deslocar até a escola. Então, a gente não cobra, primeiro, que é uma economia de papel, e segundo, que facilita bastante para as pessoas conseguirem inserir todas as suas informações, mandar vídeo, foto, não só o texto, não só escrita acadêmica, digamos assim. Tem que ter um projeto escrito. Dá uma dica aí para quem está vendo a gente agora, vai entrar lá no porto iracema das artes.org.br para fazer essa inscrição. Como é que deve descrever aí esse projeto? A primeira dica que eu dou é você olhar logo o projeto, entender um pouco a estrutura da ficha de inscrição e conseguir desenvolver um pouco dessa investigação e pesquisa que cada artista já vem desenvolvendo, né? É natural que você tenha as suas questões guardadas, as suas gavetas estão cheias de projetos, então desenterrar um pouco essas questões e trazer à tona para ser desenvolvido ao longo desses sete meses. A gente lá na escola também temos vários momentos de tira dúvidas, então ao longo dessa semana, todos os dias à noite, vamos ter alguns tira dúvidas, que a gente recebe as pessoas para trabalhar especificamente sobre o que está ali enterrando um pouco esse processo de escrita e até lá, até o dia 19, a gente vai ter vários outros momentos para essa oportunidade também. Andrei, tem um negócio, um lance muito interessante aí nesses projetos, que o pessoal que mora no interior e também na região metropolitana de Fortaleza tem uma certa vantagem, digamos assim, né? Explica para a gente como é que vai funcionar isso. Os projetos que não são da capital de Fortaleza, ele tem uma pequena bonificação, o que isso sinaliza para esses artistas, que a escola deseja se aproximar cada vez mais. Desde a segunda edição do laboratório, a gente já tem projetos sendo desenvolvidos fora de Fortaleza, mas ao longo desses anos a gente percebe que a produção cearense como um todo precisa e quer estar tendo esse espaço para desenvolver. Então, ano passado, a gente teve um ganho muito grande com essa bonificação para todos, tanto os artistas do interior como para a própria escola e esse ano a gente continua um pouco com isso. Eu acho que é um bom incentivo, assim. Perfeito. Então, só para a gente reiterar aí o convite, né? A divulgação é no... O site é o portoiracemadasartes.org.br Tem na aba lá a inscrição. Não deixe para o último dia. É um feriado, então você pode ter até as 11 horas e 59 minutos da noite. Mas normalmente... Dia de São José. Dia de São José, então vai chover muito daqui para lá, para ser bastante fértil esse ano. Fértil na arte também. Então, não deixe para o último dia. Comece o processo de escrita agora. Já vá salvando o seu projeto, tirando dúvidas por e-mail com a equipe ou indo presencialmente lá no Porto. E é isso. Nós vamos conseguir desenvolver muita coisa boa esse ano. Perfeito. Então, Andrei, obrigado aí pela participação. Obrigado também. A gente espera aí que você que está interessado, se interessou, tem a ver artística, entra lá no site do Porto Iracema. Veja aí como é que funciona esse regulamento das inscrições do Laboratório de Criação 2020 do Porto Iracema das Artes, que é muito interessante você que se interessa por cinema, artes visuais, música, teatro... E dança. E dança, claro. Então é isso. A gente volta na próxima segunda-feira com mais oportunidades aqui no Jornal da TVC Primeira Edição.